Oi galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André Santesteva pra mim que me conhece aí, pra quem não é inscrito, prazer André Santesteva Galera, hoje eu vou estar passando um e-mail que você pode estar entrando em contato diretamente com o Ministério da Economia e também com o Ministério do Trabalho você já tentou no formulário 158 e nada tem um e-mail do Ministério da Economia e também do Ministério do Trabalho que você pode estar colocando lá suas dúvidas, o que está acontecendo lá na sua carteira digital de trabalho coloca todas as informações e manda para eles e também vou dar uma dica pra vocês também, conseguir um outro contato para falar com o Ministério do Trabalho, que é somente eles que resolvem esses casos de piso atrasado então se você não correr atrás, vai ficar passando semanas, semanas e nada muda galera de algumas pessoas realmente já está mudando até o dia 11, vai ter uma novidade aí para essas pessoas mas muita gente está com problema e possa ser que fica sem ela então vamos lá para o e-mail, o e-mail é esse aqui galera esse aqui é do Ministério da Economia, que vocês podem estar entrando em contato é tudo minúsculo, suporte.sd.sde.sp.gov.br e 158 aí, que é o número para vocês ligarem, que vocês já sabem também mais um e-mail aqui do Ministério do Trabalho essas informações, elas estão disponíveis no Google e também aqui na descrição do meu vídeo para quem é de São Paulo, coloca aí sãopaulo.sp.gov.br e tem aqui do Rio de Janeiro, pode ver que só muda a sigla é o mesmo e-mail e só muda a sigla se você for de outro estado, só coloca a sigla aí do seu estado no meu caso aqui é São Paulo, então é trabalho.sp.gov.br outra dica que eu passo para vocês é achar o número aí do Ministério do Trabalho da sua cidade do seu estado, no meu caso é Guarulhos então se eu for resolver algum problema, não estiver conseguindo por formulário, nem e-mail, nem pelo número 158 galera, pesquise no Google, telefone que você possa entrar em contato com eles não fique parado, tem telefones lá para você estar ligando e você aí parado na internet hoje tem recurso para tudo é só você correr atrás, tem advogado em últimos casos também então você não vai deixar de receber, é só você correr atrás quando você vai estar procurando esse número no meu caso eu sou de Guarulhos, vou estar procurando ou de Guarulhos ou de São Paulo que é o meu estado, então bora lá, vou procurar de Guarulhos estou aqui no Google e coloquei Ministério do Trabalho em Guarulhos, telefone né então achei um aqui do Ministério da Economia que resolve esses problemas do Ministério do Trabalho já tem um aqui e também mais embaixo aqui galera já tem um outro telefone, Ministério do Trabalho que fica aqui próximo de mim, na cidade do Bom Clima galera então tem telefone disponível para eu estar ligando então você pode estar fazendo a mesma coisa procurando telefone da sua cidade então corra atrás dessas duas formas de e-mail que eu passei para vocês procure no Google o telefone do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho aí no seu estado ou na sua cidade se estiver disponível e ligue galera, corra atrás aí do seu direito para não ficar para trás galera, espero ter ajudado novamente vocês com novas informações espero que deixe um like também e se inscreva no canal e aí e aí e aí e aí e aí